Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, vamos falar sobre o jogo de amanhã, já que amanhã a gente tem Atlético contra Atlético-Guniense. O jogo no meio da tarde, já que é feriado no Brasil, né? Então, teremos casa cheia, teremos Arena da Baixada lotada. Eu tenho certeza que a maioria de vocês estarão na Arena da Baixada. O grande ponto é, se a maioria de vocês estarão na Arena da Baixada, tem alguns personagens que não estarão em campo. Dois em específico. A gente já falou sobre a lesão do Julimar, que é uma ausência absurda, mas essa a gente tem noção do que deve acontecer. Cuide pela esquerda, Nicão pela direita, João ou Zapele numa faixa central. Mas existem dois desfalques que geram o famoso ponto de interrogação, que é em relação a Pablo, comandante do ataque do Atlético nos últimos jogos, está suspenso. Ou seja, não enfrenta o Atlético-Guniense. Aí você tem uma disputa muito clara entre Diório e Emerson. Óbvio que outro nome pode aparecer no comando de ataque, mas eu acredito que entre Diório e Emerson realmente fica ali pra ver quem vai ser esse camisa 9 do Atlético. E outra disputa que surge, que é com a provável ausência do Eric, né? O Eric é um jogador que, segundo a jornalista Monique Vila, ela deve ficar de fora no ponto de desgaste físico. E você tem ali outra disputa. Fernandinho não pode jogar ainda os 90 minutos. Então, vejo uma disputa muito mais com o Filipinho pra jogar ao lado do Gabriel, mas um nome que eu defendo também, que é o Christian. O Christian voltou no último jogo. Tem seus motivos pra eu querer apostar no Christian, beleza? Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal. Lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos. Vamos trocar uma ideia pra entender quais são as melhores opções. Deixando claro que é a minha opinião. Você pode deixar sua opinião aqui. Ah, eu prefiro o Filipinho. Ah, eu prefiro o Emerson. E eu quero começar falando sobre o ataque do Atlético pra esse jogo. Cara, é um ataque que eu tenho um sentimento que a razão e a emoção estão em lugares distintos. Porque na teoria, a melhor opção é o Emerson. A melhor opção é o Emerson. Nosso coração fala que a melhor opção é o Emerson. E talvez valha até a pena apostar o Emerson num cenário que não é o cenário que o Emerson, ele se comporta melhor. Porque qual é a melhor versão do Emerson? Correndo. Correndo pra finalizar. Atacando profundidade. Chegando numa condição de, pô, disputar a corrida com o zagueiro pra finalizar. Se fosse, por exemplo, pro jogo contra o Bahia, que a gente tivesse ausência do Pablo, eu falaria pra botar o Emerson sem dúvida nenhuma. Mas me gera uma preocupação ter um bloco baixo, ter um Atlético Goianiense fechadíssimo, e a gente tendo que botar o Emerson numa condição que não o favorece, pelo menos até aqui. Ah, Thiago, então você iria com o Diório? Eu também não sei. Porque, beleza, o Diório tem gols importantes. Eu acho que no final das contas, sendo um dos times que mais cruza no campeonato brasileiro, sendo um dos times que vai ter ali um ataque contra a defesa contra esse Atlético Goianiense, ou seja, vai precisar usar muito o lado do campo. Um Lucas Diório que, até pela capacidade física, é um cara que pode empurrar a zaga do Atlético Goianiense pra trás, abrindo espaço. Um Lucas Diório que tem capacidade de ganhar bolas pelo alto. Um Lucas Diório que tem capacidade de segurar a zaga adversária. Eu acho que tem argumentos pro Diório. Eu acho que tem argumentos pro um atacante que, volto a dizer, já nos ajudou em outro contexto. E se você for parar pra pensar, foi mais ou menos assim. Um Diório marcando contra uma zaga já estabelecida, que o Atlético precisando rodar a bola até botar ele numa condição de finalizar. Ah, Thiago, então, obviamente, você iria com o Diório. Sabe por que eu não sei? Porque eu acho que pra gente desenvolver o jogador, a gente também não precisa apresentar só o contexto que ele é confortável ali. Eu sinto, por exemplo, que o Lucas Diório, ele pode dar um retorno. Mas eu queria ver o Emerson crescendo, se estabelecendo, também jogando num bloco baixo. O Emerson que fisicamente é muito capaz. O Emerson que tem esse faro de gol. E o Emerson que ele pode, num desmarque, chegar em condição de finalizar contra o gol do Atlético-Guaniense. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas. Eu não acho que é uma decisão fácil entre o Diório e o Emerson pra esse contexto. Mas eu acho que o coração ainda fala mais alto. Eu acho que até pelo estádio, vai estar um estádio cheio. O Diório erra uma, erra duas. O estádio já vai começar a xingar o Diório. Então, eu vejo, por exemplo, o Emerson botando uma bola na frente, finalizando. Saindo pra tabelar, trazendo mais movimentação pro setor ofensivo. Buscando esse desmarque, buscando essa corrida curta. Mas uma corrida com capacidade de deixar o zagueiro pra trás pra finalizar. Como, por exemplo, ele fez num lance contra o Cruzeiro. Eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia. Então, acho que seria o meu comandante no ataque. Já na volância, Gabriel com Christian ou com Filipinho? Eu tiraria o Gabriel. Assim, a minha dupla de volantes pra gente enfrentar o Atlético-Guaniense. Seria o Filipinho, como esse camisa 5. O Filipinho sendo esse cara dos combates. Filipinho sendo esse cara das disputas. E recuperando a bola pro Atlético. Pro Atlético atacar de novo. Pro Atlético ter esse volume ofensivo. Eu só não pensaria duas vezes na hora de você ter o Filipinho sendo esse camisa 5. Acho que é o jogador que faz melhor essa função. E até pensando em médio e longo prazo dentro do jogo. O Fernandinho, né? Assim, acho que o Filipinho é um cara que tem mais capacidade de correr pro Fernandinho do que o Gabriel. Então, apesar de gostar do Gabriel, achar que é um cara que tem passo progressivo. Achar que é um cara que tem boa dinâmica. Se você pegar o gol contra o Galo, tem muito de circulação de bola do Gabriel. Ele é de Filipinho, ele é de Christian. Acho que no contexto de jogar contra um time muito fechado. Eu acho que o gol que o Christian tem. O faro do gol, a capacidade do gol que o Christian tem é absurdo. Jogador que tem batida de média e longa distância. Jogador que tem pisada na área. Jogador que tem mais criatividade pra tentar um passo em profundidade. Eu acho que muita gente tá descartando o Christian pelo acerto iminente dele com o Cruzeiro. E faz até certo sentido. Mas, apesar do acerto dele com o Cruzeiro, eu acho que a gente ainda deve usufruir de um jogador que, pô... A gente precisa ganhar o jogo. A gente precisa chegar com um cenário ofensivo, com alternativas pra chegar no gol do Atlético-Guaniense. E Gabriel e Filipinho acho que oferecem muito pouco nesse sentido. Se você quiser vir até com o João Cruz, com o Filipinho de camisa 8 e o João... O Filipinho de camisa 5 e o João de camisa 8, acho que faz sentido. Porque aí você deixa o Unicão usar a pele mais à frente, apesar do Unicão ter que jogar aberto. Então você pode ter até o Isapel e o João no meio, pra ter mais circulação, pra ter mais conexões. Pra ter um setor mais criativo, com mais espaço e profundidade, com mais associações por dentro. Pra tentar encontrar principalmente o Coelho num contra um, não vejo problema. Mas acho mais difícil por ser mais arriscado. Então gostaria de ver o Christian junto com o Filipinho. São desfocos importantes, cara. O Eric foi muito bem no último jogo. O Pablo, na medida do possível, foi muito bem também. Sei que o Pablo ficou marcado pelos gols perdidos. Mas a capacidade do Pablo de segurar a bola, botar o Coelho em profundidade. muito importante, de trazer algum respiro pro Atlético, o Pablo é inteligente. Eu já falei isso pra vocês aqui algumas vezes, o pessoal riu. O Pablo, ele é mais inteligente do que um bom jogador. E às vezes isso acaba prejudicando ele. Mas de qualquer maneira, jogo pra gente ganhar, jogo pra bater 40 pontos, jogo pra trazer uma tranquilidade, jogo pra, se Deus quiser, fugir o mais rápido possível dessa condição de luta contra o rebaixamento. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.